Bora ver, meu irmão Agora foi, não tem mais jeito morrer, todo meu medo não correndo de voltar Agora foi, de cada hora que chega veio a hora de voltar Agora foi, não tem mais jeito morrer, todo meu medo não correndo de voltar Agora foi, não tem mais jeito morrer, todo meu medo não correndo de voltar